Uma voz fez-se ouvir lá no deserto Preparai os caminhos do Senhor Na alegria do céu assim tão perto Em toda a terra este clamor Vem, Senhor, não tardes mais És o anseio das nações Vem curar os nossos ais E expulsar as opressões Pastor santo de Israel Vem salvar teu povo, vem Deus bendito, Emmanuel Vem salvar teu povo, vem 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 Legenda Adriana Zanotto